Aí rapaziada espia, saiu a segunda ação do canal, apenas 3 reais você leva mil no Pix, interrompi vocês só pra falar isso, corre no primeiro link da descrição, eu vou deixar o primeiro comentário fixado também, corre lá, participa. Tamo dentro da casa hein rapaziada, até o final do vídeo aqui nós vamos mostrar um parceiro aqui do canal, ele mora aqui perto, ele veio aqui pra nos conhecer aí, dar aquele abraço, até o final do canal eu vou tentar mostrar ele aqui no vídeo pra vocês, certo? Então quem mora aqui por perto e vê que eu tô vindo pra cá, mas quiser encostar pra nós trocar aquela ideia, encosta hein família, que aqui é nóis, ó, balão na lata hein, aí vai reformar inteiro, o negócio tá lotado aqui hoje hein, rapaziada, tamo aqui no prumo já, aguardando, na verdade eu vou até puxar mais um pouquinho pra frente aqui o bicho, aqui a gente coloca a nota onde o rapaz tá ali em pé, fica aguardando os caras chamar e também não pode ficar moscando se não os outros passam na frente eu vou ver com segurança ali se já pode entrar também Mano, não é essa carreta, tudo bem que essa cegonha ela já tava aí Mas se ela for carregar uns 3, 4 carras aí né, fica pra trás Fala galera, beleza? Aí o Silo Léo Tô começando mais um vídeo aqui pra vocês Rapaziada, é o seguinte Eu vou colocar o guincho ali pra dentro Certo? Daquele modelo Bom jovem? Tranquilo? Eu vou colocar o guinchão ali Estacionado, mano, encontramos dois parceiros, mano, que acompanham o canal aqui hoje Certo? E um tá até ali, vendo o carro dele, mano, já já vocês vão acompanhar Porque eu tô gravando aqui agora, é, vou estacionar, na verdade, eu já gravo pra vocês Rapaziada, tamo aqui com o parceiro Robson, que acompanha o canal, dá um salve aí pra rapaziada Salve aí, rapaziada Nota 10, o menino, tem conteúdo, segue o canal lá, se inscrevam E aí, gente, fortalece que é a humildade total, tamo junto Satisfação total, mano, conhecer você, ó, parceiro Robson Você também, parceria E ontem eu falei com ele, coincidência, nos encontramos agora no Partida Compart Tá bom? Olha lá o seu carrinho saindo Olha lá o carrinho saindo, o cliozinho Filé do boi, como diz o Léo 15 e 16, ó, tá vendo? 15 e 16 Eu lembro, filho Beleza? Eu acho que não, mas é nóis, viu? Fica com Deus, boa semana Tamo juntão, parabéns pela compra aí Obrigado É nóis Rapaziada, satisfação demais, mano Encontrar vocês, trocar aquele papo, certo? Tamo junto de verdade Não faz um pouquinho, não faz muito, não Se você anda com isso, fechado, escuta um Parece até que eu vou lamento Correria aqui tá mil, hein, galera, ó Mano, essa empilhadeira mostrando aqui Eu não sei nem o nome desse trem Puxa demais, senhor Credo, bonita demais Um ponto? Esse cara tava vivendo de cesta básica Você tem que valorizar seu trabalho, pô Por isso que ele trocou a pá dela Olha lá, em cima, perto do gol, como que tá, ó Colada no golzinho Tem mais outro ali, né? O cara tem que ser bom, viu? É, mas sim Falou então Beleza então, Mário, falou Falou O cara já tá pondo aqui em cima da plataforma Falou, tchau A montaninha de manobras aí Agora sim Agora não é mesmo que me atimacha daqui Ai, tem o parceiro Vagnão que tá lá fora esperando Vai dar aquele salve no vídeo aqui pra vocês também E depois ainda vai pra Campinas Rapaziada, antigamente eu já comecei de gravar Agora enquanto o pessoal não fala pra eu parar de gravar Eu não paro Rapaz, ó Rapaz da forma, olha o bichão saindo aí, ó Rapaz, o homem não deu sorte não, hein Se liga nos pneus novos Mano, depois a gente mostra o carro Vamos tacar a marcha que ainda vai pra Campinas, certo? Só com a cinta aqui E partiu Meu ajudante tá metendo marcha aqui, ó Certo? Só pra dar aquela analisada Pneu é zero, hein? Os pneus traseiros e tão também nem se fala O step é no pelo Assim que trava, filha Stepzão no pelo, sem uso Montaninha 2000 hoje, tá rapaziada? 2020 ela Acho que ele pagou no banco 40 e alguma coisa Só pro rapaziada falar Olha, você esquece de falar o preço Então o preço tá aí Praticamente nada pra fazer O carro tá andando Tá muito na frente pra não ficar mostrando a placa, né? Que é O nosso, as placas às vezes aparecem e não dá nada Mas a placa dos outros aparece um do brilho Lá do outro lado do Brasil Ah, os caras vão lá no vídeo do Léo Tá sem a polaina aqui E sem o para-choque Pode ser que provavelmente esteja dentro dela alguma coisa aí Mas a montana é nova, hein? Questão de quilometrar essas coisas a gente só vai ver lá Quando finalizar o vídeo, galera Por conta de, mano, eu não quero Nem ficar entrando dentro do carro dos clientes, certo? Daqui, ó, a única coisa que eu faço é abrir Conferir ali se o carro tá engatado, ó Engatado, freio de mão puxado E é isso que eu preciso saber Vaziada, saindo aqui, ó, Vagnão Mano, uma foto aqui na própria ideia Com certeza, cara Acompanha o canal faz tempo Fala, Vaziada Há três anos já acompanho aí o Léo Com certeza aí Graças a ele Que hoje eu compro o carro E revendo o carro de leilão Ai, que satisfação, rapaziada Minha esposa tem o carrinho dela Que eu comprei pra ela Alugo pra Uber também Tem o meu que tá aqui, ó Que daqui a pouco eu vou começar a trabalhar também Olha que benção Mas graças a Deus aí Obrigado aí ao Léo, né Que graças a ele de verdade mesmo Que me deu todo o suporte aí Que ele já me deu o suporte É que ele não lembra Mas ele já me deu o suporte É, ele já me deu o suporte E agradeço de coração mesmo aí E hoje não largue mais Ó, carro de financiamento nunca mais, hein? Aí, ó, pula fora, rapaziada É fria É fria, gente Pelo amor de Deus Guarda uma graninha Vai no leilão Compre, não deve nada pra ninguém Já era, esquece Valeu, rapaziada Deus abençoe É nóis Valeu, Léo Prazer e satisfação Prazer é todo meu Pra ter certeza disso Valeu Rapaziada, é o seguinte O dono do carro não tá aqui Que é a Luísa Ele tá na correria trampando A esposa dele que vai receber o carro E olha aí, ó Aqui perfeito Não tem nada pra fazer Tem um risquinho aqui, ó Proveniente foi dentro do pátio O carro conta aí com a manual, chave reserva Tem até um som da Pioneer, né? Coisa boa Aperta aí no ponteiro aí pra ver a quilometragem dela Aqui, ó O lado de carro Não tá aparecendo? Rapaziada, não tá aparecendo A quilometragem dela também não tem Apareceu Tá com 70 mil 70 mil 2020 2020 Montaninhas Rapaziada, a gente nem tinha entrado pra dentro do carro Agora que a gente entrou Mas é completo, ó Vidro Airbag Porque é 2020 Som da Pioneer Ar-condicionado Ar-condicionado Direção já deve ser elétrica desse carro Comente aí Porque eu não sei, galera É elétrica Ou não? Tem uma peça aqui atrás, ó Não sei que peça que é essa Aqui a tampa nem pegou, galera, ó Só deu uma amassadinha aqui, ó Só E tá sem o para-choque Mas é isso Montaninha 70 mil km Manual Chave reserva não tá lá, né? Deve tá nota fiscal Alguma coisa assim Frente zona dela é filé, ó Fica praticamente sem nada pra fazer, hein, rapaziada Nova demais Infelizmente Meu parceiro não tava aqui pra dar um salve Conheci ele agora Eu já conheci o canal também Há uma longa data Sempre acompanhou a gente Então deixa aquele salve pro Luiz aqui também Infelizmente ele não tava aqui pra dar aquele salvinho Nem vou mexer Se tiver alguma coisa aqui atrás Questão de De Estepe, galera Essas coisas Estepe dela é embaixo, né? Mas aqui deve tá o triângulo Chave de roda, macaco Deve tá tudo aqui, ó Dá pra ver que tem algo ali Não vou nem enfoçar Certo, galera? E agora a gente vai Porque a esposa A esposa dele tá ali Só aguardando aqui, ó Pra poder guardar na casa, certo? Partiu Ela chegou assim, ó Dá na partida Só não tem combustível Tá com a luz acesa Mas bateu, pegou Rapaziada, nem pedi like ainda Se você é novo por aqui Já deixa aquele likezão Pra fortalecer aí o canal Já se inscreve Reta aos 100 mil inscritos Tá tendo uma ação de 3 reais Você leva mil no Pix Então corre no primeiro link da descrição Pra você concorrer, certo? Deixa aquele salve nos comentários E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo